Seguinte, no último domingo, Roberto Cabrini trouxe aqui detalhes exclusivos sobre o caso do empresário que matou a queima-roupa, o próprio irmão. Nesta semana veio a condenação. Foram mais de 20 horas de julgamento e a pena. 16 anos de prisão. As imagens inéditas revelam como tudo aconteceu. Tivemos acesso com exclusividade ao documento mais importante do assassinato de Marcelo Petricione pelo irmão Mateu. O caso teve um novo episódio essa semana. O empresário, Mateu Petricione Jr., acusado de matar a tiros o próprio irmão, Marcelo Petricione, foi a júri popular na última sexta-feira, 10 de setembro. A justiça condenou Mateu a 16 anos de prisão. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, mas por ter direito a recorrer, Mateu segue, por enquanto, em liberdade. A viúva de Marcelo, Tatiana Mesquita, aguardava uma resposta da justiça há quase quatro anos. 23 de dezembro de 2017. Um dia antes do Natal. Defina esse dia para você. Acho que foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que o meu mundo caiu. Foi o dia que, depois de 23 anos de casada, eu fiquei no chão. Com três filhos. Tatiana, você seria capaz de perdoar o Mateu Jr.? Nada vai trazer o Marcelo de volta. Meus filhos nunca mais vão estar com o pai deles. Mas isso não pode ficar como se fosse uma coisa toda. Eu espero que seja feita a justiça. que ele pague pelo que ele fez e que as pessoas saibam e, principalmente, os meus filhos aprendam que tudo na vida tem uma consequência. Ou você planta o bem e colhe o bem, ou você vai sofrer as consequências dos seus atos. Não tem dinheiro no mundo que pague a minha família. E fala, estou até o fim? Até o fim. E não faço acordo. Muito menos com o bandido.